Música Yeah, ey Fundo lá o que vejo quando olhas pra minha face Tenta penetrar a minha mente Para entender os inúmeros porquês E a sociedade já não me surpreende Tira a vida por causa da bag Apoio e aplaudo em faltas de respeito Essa city tá mesmo doendo Muita pobreza no povo Tanta gente tá morrendo, meu povo Se tu virem a chegar ao top Fazem tudo pra tu ver no post Assalta não basta pra estude Dormes pra sempre e tudo Ao menos a fé que tá good Ao menos a quem tá good Yeah, 2020 ficou Do nigga run Como sequência X eu sou fã Agora o meu hate é o meu fã Respira o meu bró Online, fez cars de milano Sinto um jeito com o Trump Like bro, what the fuck Acho que eu preciso de uma gun Tiro zeros pra mamar Logo mando riba Se quiser vamos fazer a song Nigga, yeah Facts, nigga, tô a falar de facts Tá a falar da minha squad no meta Tá a falar de facts, nigga Se tu achas é cab Não há problema, a prova é a stats Fá pra essas trends, nigga Porque enquanto tu segues Eu é crio, as minhas waves Não tem desapenho, nigga Porque achas que os bens Já tem imunidade aos sentimentos, né? Claro que eu me apaixonei Lê slim com o rabo fat, nigga Não tô preocupado com o rap Porque sei, contigo tá safe E nem tá sempre Just quero o meu play literal, man Viro play, don't cut, nigga Tanta merda que eu já vivi Só posso dizer, what the fuck, nigga Não é de hoje Quase me perco em emoções Corações, mantusa, solta, tudo pode Pick it up, pick it up Mama, pick it up Eles não querem o sucesso do teu sign Mais jeito que o Trump Vou ter que comprar uma gun Mas espero o guarida da strap, bitch Essa dor tem impacto nos likes Na boca, big joints Farto dessa set, shit Não falo para o love Mais um shout-out pro meu love Do tipo dois putos A passar o Christmas alone Porque a nossa grandma se foi Sabes, lá da dor, nigga Eu mostro alegria Mas tenho família Struggle nos slums, nigga É pra cenas da vida Minuto de silence Para o big channel, nigga Tu estás longe Mas a gente se vê Hold on But the people ligar pro meu phone Onde estavam, I don't really know But that's all the flow For girl, for girl Que é so hard Durmo nos céus Nunca fui teu Neste game Quero são troféus Especial fake fuck, niggas Conheço o mundo dessas, niggas É um tipo de BS, nigga Bitch, broke pra minha ass, nigga Got down Diz-me lá o que vies Olha pra minha vez Mataram alguém Achas que eu tô bem A minha mãe são as mães Dos bradas que tão na gang Não dá pra ignorar E seguir em frente